Fala família! Você aí que gosta do perfume Versace Pro Home e às vezes ele não tá doendo tanto, não tá dando aquela qualidade que ele era antes muitas vezes por causa de reformulações constantes eu vim aqui apresentar um perfume da Enderbox que eu gosto bastante e que talvez, porque aí depende de você, depende da sua pele depende muito de vários fatores subjetivos, beleza? mas ele pode ser um grande aliado aí pra você conseguir de novo ter aquela essência lá antiga do perfume Versace Pro Home vou apresentar pra vocês o perfume da Enderbox que é o Versace Pro Home olha só essa maravilhosidade tá aqui ó o Versace Pro Home que ele é inspirado no Versace Pro Home então vamos lá, olha só, a primeira coisa que eu falo pra vocês é que eu utilizei muito, tá? então é um perfume que eu gosto meu irmão, ele usava bastante, meu irmão Erasco ele usava bastante esse perfume, então eu também usava sempre eu via lá, tava passando então eu tô um bom conhecimento do perfume Versace, né? do velho da Versace e como foi a boa primeira vista, o perfume da Versace eu também tenho que mostrar pra vocês aqui o que eu tô achando do perfume da Enderbox primeiramente que eu usei muito, né? eu usei esse perfume muito e a agradabilidade dele, pra quem gosta do estilo do perfume vai ser quase que instantânea isso baseado nos meus testes e também em quem eu já passei o perfume pra falar qual foi, o que achou se achou ruim, se não achou como é que foi na presença primeiro, vamos lá então, opa, nossa ó primeira coisa, grau de sinaridade eu creio que ele tem um grande grau de sinaridade aqui beleza? vou falar, ah, é o clone, cloro, cópia porque isso não existe, pelo menos para esse perfume mas o grau de sinaridade é bem legal muito legal mesmo pra mim, é um perfume com alto grau de sinaridade eu sempre falo em baixo grau médio grau e alto grau de sinaridade e esse daqui tem um alto grau de sinaridade o Versus não tem aquela corzinha azul, né? que tem o Versace mas é incrível é incrível tão gostoso que é vou passar um pouquinho aqui só pra melhorar os conhecimentos, né? nossa essa indicação desse perfume aqui pra mim foi o Johnny Toginieri, tá? o Johnny que me indicou ele falou, Fred você que gosta do Versace você vai gostar muito do Versus da Interbox e aí então tô aqui com essa maravilhosidade aqui saída vou falar assim, completo toda a sobrevida desse perfume ele tem um direcionamento no perfume da Versace e diferentemente do perfume da Versace porque o perfume da Versace salvo engano tá durando em minha pele coisa de 4, 5 horas, tá? não é porque é importado que ele vai durar 20 horas, não, tá? isso não quer dizer nada por ser importado o que quer dizer que existem matérias-primas que foram os criadores, tal mas em questão de em questão de fixação não quer dizer nada ser importado ou ser nacional mas o perfume isso é pelo menos na minha pele e de muitas pessoas que eu conversei ele não está doando tanto, tá? então você passa um perfume extremamente gostoso extremamente agradável e ele não dura tanto na pele que é uma questão que nós brasileiros gostamos por demais, né? então uma coisa que eu falo é a verdade que nós gostamos por demais dessa pegada de fixação das coisas fixação do perfume então, olha então a nota de saída o coração e o finalzinho são muito na pegada do Versace então ele não vai fugir daquele aquático daquele daquele que assim refrescante é bom pro calor ele na hora você sente que é um perfume chique ele vai nessa vibe dos perfumes aquáticos também Paulo Blue, né? ele pega um ali na uma curva ali com o Volcano da Terra então é um perfume que se desdobra nessas maravilhosidades você já falou você que não gosta desse tipo de perfumes é muito provável que também você não vai gostar nem no Versace nem dele beleza? então essa é uma realidade isso vai também do seu gosto pro meu gosto está muito bem Fred, você falou então fixação fixação em mim na média de 6, 7 horas ou seja um ganho de 1, 2 horas dentro da perfumaria já é bom demais né? e isso em tempos quentes em tempos mais frios que ele também serve demais ele vai obviamente pegar mais na sua pele e se você estiver bem hidratado são vários fatores tá? não pense que só o perfume ajuda na bolsa tem que ajudar o perfume tem que ajudar tem que estar bem hidratado tem que estar com a pele bem hidratada tá? porque as vezes sua pele está muito seca então as peles oleosas em geral eles tem uma pegada pode pesquisar pesquisa aí que você vai não só o Fred não vai lá pesquisa veja outros vídeos deve ter mais pessoas falando dele veja a sensação então esse perfume basicamente é isso você gosta desse perfume na vibe do Kayak né? que o Kayak também tem uma pegada do Quasa do Quasa o Quasa o Kayak eles tem uma pegada de perfumes também importados aí também na vibe vai aquático não, né? também é todo esse caminho olfativo aí ó Quasa Kayak Versace Volcano que é o Polo Blue o Vespa Home que é o Versace então toda marca tem o seu perfume refrescante o seu perfume fresquinho fresquinho bom para todo tipo de ambiente e todo tipo de local então você que está ouvindo Fred Rocha que gosta do Fred Rocha olha só não é à toa que eu tenho usado muito calor esse perfume nossa sensação tão gelo nossa sensação de tão que a gente às vezes até esquece que está naquele calorzão de mil reais então uma projeção muito alta então ele é um perfume que eu vou projetar longe é né? mas eu acho que é mais de um abraçado tranquilamente é um perfume com uma fixação muito boa pelo menos na minha pele tá? mas pode ser que sua pele ele vá mudar então como eu estou falando aqui que está doendo na minha pode ser que na sua doem menos e aí eu quero saber também de vocês o que vocês acham desse perfume já conhece conhece algum outro perfume similar também ao Versace já fez o comparativo me dê sua opinião que eu gosto muito de saber o que você pensa o que você gosta pra mim é que é família tá? então é família igual eu falo ah olá família é porque eu gosto da opinião de vocês eu quero saber aqui é feito com muito carinho e com muito amor beleza? você que não é inscrito inscreve-se no canal deixe seu like ativa o sininho de notificações até mais fui uou